É, tá lindo. Tirei de calor. Isso. A gente vai agora então? Parler. Essa música a gente gravou junto no disco do Jô, Zé Alconrad. E a gente tem um videoclipe lindo que tá no YouTube. É a música que chama Parler Que Sim, a direção foi do Luísa Meirelles. A música é dele e do Fernando. E a gente faz esse duo aí, que tá eternizado, né? É. A música é dele. A música é dele. A música é dele. Música 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 Música